É uma união, é uma família, né? E a gente quer que cresça, porque se a empresa crescer, nós crescemos juntos. Então é uma beleza. Hoje a gente agradece à Dana o que eu tenho, assim, por exemplo, nós temos 13 terrenos, casa, temos as casas alugadas, tem essa chácara lá com gado, gado é pouco lá, mas é em torno de 50, 60 mil reais tem ali. Mas é o meu passatempo, se eu quero pescar, eu não vou para outro lugar, eu vou ali. Me pagaram décimo, tudo, tudo, eu não podia me queixar de nada. Me pagaram tudo direitinho e a diretoria veio até, eu tenho a foto ali com, eu tenho a foto ali do Armi, o outro gerente que estava ali, eu tenho a foto deles ali comigo, fizeram um churrasco com a diretoria, a chefia toda a Dana daqui, um churrasco para um crioulo, para me dar uma homenagem, para me dar um quadro, tá? Uma sensação muito boa, eu não esqueço da Dana nunca, nunca, e nem do pessoal. Às vezes a gente sonha com forjaria, com o pessoal, eu ligo para a Cida, falo com a Cida, então a gente tem sempre aquele sentimento de amor, que a gente gosta, a gente quer que lá crescione. E é como se uma parcelinha fosse minha. Eu ajudei a crescer aqui lá, com a forjaria antiga, e ela cresceu até ali. Tem os momentos bons e os momentos difíceis, mas tudo a gente tem que saber, superar isso aí, né? É isso aí. Mas valeu a pena e foi muito legal. Tchau. 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 Tchau.